Duas pessoas ficaram presas em um dos quartos do apartamento, sob calor e cercados pela fumaça. Os próprios moradores arrombaram as grades de um dos quartos para resgatar as vítimas. A mulher disse que estava acordada e a criança dormindo. Quando começou a fumaça a entrar no quarto, ela se apavorou, abriu a janela e pediu socorro. O incêndio começou por volta das 9 horas da manhã, neste condomínio, no bairro João Emílio Falcão. Uma das vítimas, um bebê de um ano e quatro meses, foi levado ao hospital, mas passa bem. O corpo de bombeiros foi chamado e encontrou um incêndio parcialmente controlado. Os moradores usaram extintores do condomínio para ajudar no trabalho. Ainda assim, havia chamas em um dos cômodos, supostamente o mesmo local onde o fogo começou. O campo estava agasado de fumaça, sem condição de a gente poder entrar. Mandei fazer um resfriamento logo no local, em virtude de um foco estar num cômodo, um mundo fechado. De acordo com os primeiros levantamentos feitos pelo corpo de bombeiros, o incêndio começou neste compartimento da casa, onde fica a cozinha e uma pequena lavanderia. Aqui, havia uma máquina de lavar em funcionamento no exato momento em que as chamas começaram. A máquina de lavar ficou totalmente destruída. As roupas em torno, também. A dona do apartamento conta que havia acionado a máquina há poucos minutos e saiu para trabalhar, quando recebeu a notícia. Deixei a máquina lavando e saí. Acabei de chegar na outra empresa. Foi questão de 10 minutos, quando o porteiro me ligou, me comunicando que meu apartamento estava pegando fogo.